E aí, galerinha, beleza pura? Começando mais um Por Dentro da Oficina. Você viu como é que eu tô começando o vídeo agora? Mais animado? É a bateria, a Duracell da DG continua carregada. Vamos ver se a gente consegue manter essa bateria carregada. E... Bom, eu acho que tem a ver também com as vitaminas que eu trouxe das Américas da Vida, sabe? Não sabe? Deve ter a ver. Todo dia eu tomando uma vitaminas, aqueles comprimidinhos, depois que você faz essa cirurgia de redução, que você corta o bucho, costuma ter as suas deficiências aí de... de vitamina, aquela coisa toda. Então você tem que jogar umas vitaminas pra dentro pra equilibrar as coisas, entendeu? Mas vamos lá, o que importa é que eu tô bem. Não sei se foi pelo descanso das férias ou o que é. Eu tô pilhadão. Vamos ver se a gente continua assim. Vamos lá, olha que coisa bacana. A gente tá terminando aqui o Pagerão, né? Pagerinho, belezinha, correia dentada instalada. O dono do carro forneceu as peças. Conseguiu boa parte das peças não partes. Boa parte das peças ele conseguiu aí pela internet. E a última pecinha aqui, a cerejinha do bolo que tá faltando aqui, ó. É o conector. Tá vendo que tá meio que enjambrado? Tava ressecado. Então aqui tá... Tá quebrado, olha lá o conector como é que tá. Tá quebradinho. Então a gente falou com o dono do carro pra ele providenciar esse conector aí. Ele providenciou. Então ele pediu, ele achou na internet, que é o conector fêmea duas vias para sensor de temperatura. Veio aqui da Soralto... Soralto Vex. Vex. Soralto Vex. Por que que eu tô falando o nome da empresa, dando moral pra essa empresa? Isso aqui não é mídia paga nem nada não. Eu achei interessante, que eu achei muito bacana aqui. É que o dono do carro comprou a peça, correto? Ele pediu na internet essa peça. Só que na hora que ele deu o endereço lá pro pessoal que vende a peça, o cara identificou que tava vindo pra Rytork. E o vendedor mandou pra gente aqui, ó. Olha que bacana. Fala, Alexandre. Beleza pura? Um grande abraço de um seguidor do canal Rytork desde a época do ODG nos United States. Um abraço ao pessoal da Rytork e Vinhedo. E lembre-se, precisando de conector é só chamar. E deixou aqui, ó. Caio Silva. Aqui assim, pronto. Então ele deixou essa, é... Deixou aqui com a gente, eu mando um bilhetinho. Aqui, ó. Soraltovex. O nome dele, né? Do Caio aqui. É o caio.silva arroba soraltovex.com.br E a loja virtual. Bacana, né? Muito legal isso aqui, ó. Isso aqui vale mais do que dinheiro, viu, galera? Então tá aí, chefe, ó. Dando uma moral aí. Fala com o seu patrão. Não sei se é seu patrão, se você é dono da empresa. Uma divulgação aí. Pra quem quer comprar um conector, ó. Tá com o conector ressecado do seu carro. Esse carro aqui, que ano que ele é, Matias? Ele é 99. 99, um carrinho já mais antigo. Dificuldade de encontrar o conector, mas eles são especializados nesse tipo de componente. Olha a bronca, olha a bronca. Olha a bronca, olha a bronca. Ei, olha a bronca aí, galera. Suporte do motor. O dono já trocou o suporte, né? Já trocou, mas continua com o problema. O que que tá pegando? Na hora de fazer a substituição aqui do suporte, quebrou a porca que vai soldado ao monobloco aqui, ó. E agora, como é que a gente conserta isso? Não adianta, né? O negócio tá preso no nada. O suporte tá blom, 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 balangue, balangue, balangue. Tá vendo aqui? Então a gente vai ter que bolar um jeito. Pra não ter que fazer furo no monobloco pra poder fazer isso, a gente tá tentando ver se, removendo, talvez, esse componente aqui, a gente consegue vir com a mãozinha ali por dentro, segurar com uma chave. Vamos tentar. Vamos tentar sem ter que fazer a janela, né? Uma janela aí no monobloco. Mas se for necessário, não tiver jeito, vai ter que ser feita uma pequena janela aí no monobloco dele, porque não tem outra forma de tirar, né? E aí vai ter que ser feita uma solda, ou vai ter que montar um outro tipo de porca. São aquelas adaptações. Por que que isso acontece? Aperto em nemazia dos parafusos, né? É o famoso, eu não preciso de torquímetro. E eu aqui trabalho na tora e nunca tive problema. Não é isso mesmo? Sempre tem aquele pra poder falar. Sim, a galera, olha, dá pra trabalhar em alguns parafusos sem torquímetro? Bom, não vão ser hipócritas. Claro que dá. Mas é o excesso de torque. A falta de bom senso em determinados momentos aí, né? O bom senso, ele prevalece em muitos parafusos. Tem lugar que não dá nem pra colocar torquímetro, pra falar a verdade. Mas o problema é o aperto em nemazia. É o cara chamar o torque até sair água do parafuso. Aí não tem jeito. Acontece isso aí, ó. Já já correu o olho aqui, né? No nosso Fiorino. Agora sim, devidamente revisado. Não falha mais. Sensor de detonação novo da DS, com garantia de um ano. Beleza. Correia dentada nova com tensor. Tirou os vazamentos que estavam aqui também. Tinha vazamentinho de água na bomba d'água. Tava solta praticamente a bomba d'água. Reapertamos tudo. Tinha vazamento no retentor do virabrequim aqui. Também trocou. Top. Tudo legal. Uma bobina dele aqui tava dando pau. Olha que coisa estranha. Uma bobina. São duas bobinas novas, mas uma tava dando pau. Apagava falha, dava pau. Eu tinha uma ousadinha guardada aqui. Coloquei uma ousadinha. Resolveu o problema. Nem vou cobrar dele. Vai ficar de cortesia. Aqui, colocou uma guarnição nova. Porque pra trocar a correia dentada desses motores tem que colocar uma ferramenta aqui. Quem coloca a ferramenta pra trocar correia de Fiasa, né? Pouquíssimos profissionais aí. A parte de escapamento também foi toda feita. Agora vai ser feito um reforço do cabo. A bateria monstruosa da Duracell já tá aqui. E agora, com certeza, o problema de bateria aí não vai ter tão cedo. Ele tá preparado pra ir pra um bom tempo, né? Garantir de 18 meses. Então ele vai passar esse inverno. Vai passar o próximo verão. Vai passar mais um inverno. E vai ter bateria aí pra cortar na alta. Uma Duracellzona. Top. E por falar em Duracell, vou abrir daqui a pouquinho essa caixinha aqui. Esse pacote com três lanternas de 380 lumens cada uma. Eu trouxe dos Estados Unidos. E é uma lanterninha bem bacana. Agora, da outra vez que eu trouxe, agora que eu vou passar pros meninos. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela tem efeito estroboscópico e tudo mais. Um corpo reforçado. Não adianta procurar no Brasil, que eu acho que não vai ter dessa daqui não, viu gente? E mais uma outra coisa que eu quero testar, que eu trouxe também, foi essa gambiarra aqui de encher pneus. Eu quero ver se isso funciona. Nós vamos testar isso aqui. Vamos ver se funciona. Esse aqui tá esvazinhando o pneu aqui, não tá? Isso, esse daqui. Esse tá esvazinhando o pneu. Então, a gente vai chegar e vai ver se realmente essa porcariazinha aqui funciona ou não. Será que funciona? Né? Olha que legal. Ela tem... Ela para automática quando chega na pressão. Quero só ver. Esse aqui custou R$ 9,99. Naquelas lojas lá da... É... Como é que é o nome daquela? Ross? Ross Dress for Less. Uma coisa assim. Aquela lojinha de ponta de estoque. Tava lá jogado lá. E eu falei, ah, vou levar. Tá aqui o preço. Ah, não. É tal, minto aqui, ó. Custou R$ 12,00, ó. R$ 12,00 na Ross. E vamos ver se presta ou não essa bagaceira. Aqui a lanterna. Ela tem ajuste, galera. De foco. Bem legal. Primeiro vamos montar pra vocês verem aqui, ó. Tem esse tipo desse cartuchinho aqui. Monta pra nós aqui, chefe. Quatro pilhinhas que vão aí. Isso. Tudo debochado, né, cara? Isso. Essa parte lisinha em contato com a mola. Boa. Coloca. De ponta. Não, outro ponta. Isso. Assim. Tampinha. Ó, já acendeu, já. Aperta o botão aqui atrás. Ela liga e desliga. Ó, ela tem o flash. Liga. Agora faz o movimento aqui do foco. Ó. Olha que legal, galera. Top, né? Se você quer inspecionar aí um... Vamos ver aqui no carro. Procurar um vazamento de óleo. Você joga o foco bem localizado. Ou você quer olhar mais aberto, aí você ilumina tudo. Legalzinha, né? Bacana. Esse é baratinho lá fora, galera. Tudo baratinho, tá? Vamos montar aqui a outra. E... Ixi. O que eu tô achando aqui? Só esse aqui. Caiu, hein? Tem mais um. Tem mais um lá? Olha aqui. Olha aqui. A maravilha caiu. Vamos puxar. Vamos puxar esse aí. Daqui a pouco a gente volta, galera. Murilão, arranca pra nós a válvula desse pneu. Vamos deixar ele esvaziar tudo. Mas antes que vai começar a fazer o arulho, só mostrar pra galera. Esse aqui é o Air Dragon de 12 dólares. Aí, ó. Pode tirar. Já tá ligado lá dentro no acendedor. Vamos esvaziar. Daqui a pouco a gente volta. Vamos pra esvaziar rápido, né? Bom, vamos voltar com a válvulazinha. Aqui eu vou calibrar ele. Tá com PSI. Vou pôr aqui com... 30. 30 PSI. Tá alimentado ali dentro na tomada do acendedor. Conecta o nosso Air Dragon. Vou até ligar o cronômetro, que deve demorar uma hora pra encher um pneu, né? Vou pegar aqui o nosso cronômetro. Cadê o cronômetro, cronômetro, cronômetro? Preciso de você, doutor. Cronômetro. Tá aqui. Bom, pode começar a encher. Vamos ver quanto tempo demora, galera. Vamos deixar rolando aqui. Daqui a pouco a gente volta. 3 minutos, 15 PSI. Olha como é que demora. Demora pra caramba quando o pneu tá todo vazio, viu, galera? Mas é um quebra galho. Eu fiz um teste com ele pra um pneu que tá com a calibragem baixa. Ele é mais rápido. Agora pra encher o pneu totalmente do osso, demora pra caramba. Já tá mais de 3 minutos. Olha como é que demora. Tá aquecendo o corpo ou tá legal? Mínima coisa mesmo. Mínimo, né? Legal. Vamos ver até que hora que vai... Quanto tempo vai demorar pra encher ele todo com 30. 29.5. Ele vai parar. Pouco mais de 7 minutos. Ele tem até uma lanterninha aí nele também, né? Se você quiser. 30. Beleza. Acho que ele tá com 31. 31? Um pouquinho mais. Boa. Bom, galera. É um quebra galho, tá? 12 dólares pra te tirar do... De um sufoco, às vezes. Pode ser que ajude. Não vendo isso na minha loja virtual. Não é propaganda de nada. Quem quiser pode comprar um equipamento desse. Ou um semelhante de outra marca que estiver vendendo aí... Na internet. Tá bom? É um quebra galho. Hoje, imposto de combustível cobra, né? Pra calibrar. Tem imposto que cobra. Acho que é um real. Ou alguma coisa assim, né? Uns dois reais e tal. E às vezes você não vai demorar tanto tempo. Aqui deu um pouco mais de 7 minutos. Porque o pneu... A gente vazou o pneu todo. Tiramos as válvulas. A válvula dele completa. Mas se você vai fazer uma calibragemzinha. Conferir. O pneu que não está totalmente vazio. É uma coisa mais rápida, né? Então é uma. Testada aí pra vocês. Turma, eu queria fazer um review exclusivo. Aqui, né? Do 2008. Esse Peugeot 2008. Que ficou comigo aqui em alguns dias. Rodamos com ele 1.500 quilômetros. Na verdade, quem rodou mais foi o meu cunhado. Foi em Belo Horizonte. Voltou com o carro. Só ir a Belo Horizonte e voltar. Dão aí 1.200 quilômetros. Rodou com o carro. Média. Em rodovia. 14 por litro. Tá? Deu 14 por litro. Porque ele foi sem o modo eco acionado. E na volta eu falei pra ele do modo eco que ele acionou. Então deu 13. Depois deu 15. Então deu uma média aí de 14. Tá bom? 14 por litro. Dentro da... No Urbano ficou em torno de 8,5. Tá? Então a mecânica é praticamente a mesma mecânica do 208 que eu mostrei pra vocês. Sem tirar e sem pôr. Bom, a gente pode falar de freio traseiro. Que é a disco. Tem um freio a disco traseiro. Legal. Parte interna. Acabamento. A direção. Tudo que eu falei do outro carro. Repete nesse daqui. E esse daqui tem uma suspensão um pouquinho mais calibrada. Mais alta. Então ele absorve melhor as irregularidades aí. Esses pisos aí de detonados que a gente tem aí no nosso país. Gostei do carrinho. Carrinho legal. Não tem vazamento de óleo. E esse daqui também tá com protetor de cárter. Diferente do último que a gente testou. Vem com protetor de cárter. Então tá aí o carrinho. Teste feito. Um pouco mais beberrão do que o 208. Mas também pode ser explicado por... Mais peso, né? Mais peso. Mais massa. Consequentemente. Maior consumo. Beleza? É isso aí. Equipamento pra fazer a substituição do líquido do arrefecimento. Limpeza. Um equipamento completo. E você encontra na Radiex. Viu, galera? Foi desenvolvido em parceria com a Radiex. A Radiex é a revendedora oficial desse equipamento. E produzido pela Raven. Tá bom? É um equipamento bacana que se paga, tá? Paga pela facilidade de uso, pela qualidade. Sem fazer lambança. Tá ali, ó. O líquido entrando ali pro carro. Fazendo ali a troca. Beleza. Depois é depositado aqui bonitinho. Tá? Tirando o líquido sujo. Tem uma vantagem de vir completa. Com todas as ferramentas. Até pra você ver a qualidade do aditivo. Vem ferramentas de todo tipo que você imaginava trabalhar com arrefecimento. Eu gosto sempre de mostrar pra vocês. Os alicates pra aquelas abraçadeiras. Ok? Olha só. Essas tesourinhas aqui. Parece uma tesoura, né? Mas é uma... É um serve pra você vedar a mangueira. Isso aqui também é muito importante. É flexível, tá? Esses canhões flexíveis aí pro sistema de arrefecimento. Muito bom também. Tá bom? É um diferencial enorme. Abraçadeiras. Tudo bacaninho. Os adaptadores. Então, tá aí. É uma ferramenta completaça. Pra você turbinar a sua oficina. Na hora de fornecer o serviço. Oferecer o serviço de limpeza do sistema de arrefecimento. E troca do líquido refrigerante. Tá bom? Top da galáxia mesmo. Galera, limpar o sistema de arrefecimento. E não colocar a cereja do bolo. Deixar aquele reservatório feioso. Não dá, né? Olha lá, Murilão. Vamos colocar também o... O aditivo debochado da Hightorque aqui. Esse aditivo que a gente vai usar aqui agora é o super concentrado da Hightorque. Dose única, tá, galera? Pode colocar esse. Esse é o super concentrado. Dose única. Pode colocar dentro do reservatório, viu, Murilão? Se ele jogar fora, não, tá? Apesar de ele tratar... É... Até oito litros, né? Esse carro não pega oito litros. Mas não é bom. Jogar tudo. Super concentrado com um pacote de aditivos reforçados ainda para as partes em alumínio. Então, para quem tem motores em alumínio, logo, logo, também a gente vai ter um produto aí que foi formulado pensando também nos carros mais modernos, tá? Nada de reação química, nada de... Sabe? É um negócio top. O que a gente vai completar agora com água... Essa quantidade que foi colocada aqui, ó... Ele pode ser diluído aqui, ó... Em veículo médio, picape, de oito a dez litros. Olha só. Você põe um e mais oito. Olha só que bacana. E nos carros pequenos aí, ó... Um e mais... Até mais cinco. Você pode diluir, tá? 100% top da galáxia. Aditivo high torque logo disponível para vocês. Ô, galera! Antes de mostrar uma ferramenta fodástica que chegou aqui para a High Torque, agora... Vou mostrar para vocês o nosso Binho Fazendo Arte. As peripécias do Binho. Olha o que ele trouxe para mim aqui. Mostra, mostra... Abre aí. Mostra para mim. Olha só a camisa que eu acabei de ganhar. Olha aí. O cara está tão debochado aí, ó. Ó. Ó, personalizar, é cotoco, falta paz. E a frente aí. É aqui, ó. MacBinho. Onde é que fica a MacBinho? Onde é que fica? Santa Barba do Oeste. Boa Ouro Pre 319. É? O pessoal já pode agendar a revisão lá? Pode agendar à vontade. Está trabalhando no padrão High Torque? Padrão Caveira. É? Está Nutella mesmo, total? Nutella total. Você já está querendo pegar o carrinho para você aqui. Você já quer colocar... Você falou que já quer colocar uns slider aí. Eu vou trazer uma rotinha para colocar no meio aqui, ó. Não vou colocar uma cadeirinha aqui. Põe a cadeirinha e já dá para fazer a loucura? Fazer uns... Eu estava pensando em soldar essa frente aqui, ó. Com a frente do outro, do Up. E colocar ele para poder ficar disputando para ver qual que é mais forte. Vê se está forte aí. Vê se está beleza aí. Vê se responde aí. Vê se está beleza aí. Vê se está beleza aí. Vê se está beleza aí. Esse aqui nós vamos fazer pegadinha. Pegadinha na escola. Tem uma pegadinha bacana que vai ter na escola. Que a gente vai fazer com esse carro aqui. A galera vai pirar. É isso aí, turma. Daqui a pouco eu mostro a ferramenta para vocês. E os trabalhos continuam, né, Murilão? E os trabalhos continuam. A nossa unidade de aprendizagem, aqui no caso, a mecânica Ford. Motor três cilindros, a gente já está quase pronta. Tiramos tudo que fica na frente, que possa vir atrapalhar o aprendizado, né? Deixando o mais exposto possível a parte mecânica. No lugar de colocar em cavaletes, a gente preferiu deixar montado na estrutura do veículo para mostrar, assim, na real, né? Geralmente é bem mais fácil naquela condição que você vai encontrar na oficina. Um pouco mais fácil, sem ter que preocupar com capô, com outros detalhes aí que possam vir atrapalhar na hora da visualização do aprendizado, né? Então a gente vê aqui a parte estrutural do carro. Aqui ele foi cerrado ao meio. Mas aqui, ó, está tudo funcionando ainda. Codificamos a chave. Esse carro foi comprado de leilão, então estava sem chave. Tive que mandar fazer a chave. É um carro com tudo, com nota fiscal. Está vendo? Tudo cravado, tudo com selo do Detran espalhado em tudo. Tem a documentação toda. Não é escola que vai ter nada pirata, nada sem procedência. Tudo do jeito correto, do jeito que tem que ser. Aqui o tanque de combustível. A gente vai montar uma estrutura. Vamos utilizar o sistema de escapamento também e fazer um exaustor para esses motores quando a gente for trabalhar com eles, né? Bem interessante. Olha só. Sem paralama, sem porta. Tudo tranquilo. Vai dar para o aluno interagir bastante aqui com esse modelo. O outro carro ali também está mandando bala. Está caprichando. Essa mecânica aqui também já está funcionando. Esse aqui é o nosso motor turbo, né? O motor do APT-SI. Tudo funcionando também. E a nossa escola deve começar a operar logo, logo. A ideia é que a gente já tem que montar uma turma para o início de junho, tá? Início de junho. Então, como é que é o negócio? Eu coloquei um vídeo ontem. Eu fiz um videozinho ao vivo ontem. Onde eu falei da escola. Então, se o pessoal quiser saber maiores detalhes, Olha esse último vídeo que eu gravei dentro do meu escritório Falando dessa primeira turma que a gente vai montar. E coloquei também o e-mail. Vou repetir o e-mail para vocês. É vinheda.hitorc.com.br Para quem estiver interessado em fazer o curso conosco. Bacana? É isso aí. Turma, sabe aquele assuntozinho chato, né? As peças. O cliente comprar a peça. A oficina que diz que só trabalha com a peça deles. A oficina que fala para você comprar a peça. Bom, mais uma vez, eu torno a repetir. O cliente é que decide se ele vai querer fornecer a peça ou não. Quando a gente está falando de oficinas independentes. Mas a oficina também pode determinar, pelo menos, as marcas que eles trabalham. Então, olha, vamos combinar o seguinte. Levou seu carro para a oficina, troca uma ideia legal com o dono da oficina, com o mecânico. Entra num acordo. Uma coisa boa para vocês. Mas vamos lá. No caso desse Cerata aqui, o dono, ele trocou os coxins desse carro. Colocou coxins paralelos. A gente fez a troca desses coxins e não tem muito tempo. A gente comprou no Mercado Livre. E já deu pau. O quê? Um mês que esse coxin está aqui? Não tem nem um mês. Deve ser um pouco mais de um mês. Um mês e pouquinho. Já está tudo estourado. Ele vai ter que trocar novamente. Aí é aquela economia que acaba custando muito mais caro. Porque se ele tivesse comprado a peça genuína, teria aplicado e estava beleza até hoje. A chance de dar problema é muito pequena. Mas como ele colocou paralela, então ele gastou dinheiro com a paralela. Pagou mão de obra para aplicar essa peça. Vai ter que comprar uma genuína e vai gastar outra mão de obra. E aí? Não vale a pena. Procure peças de qualidade. De preferência, se você tiver dúvida com relação a marcas, coloque peças genuínas. Não vacila com peça, não. Que vai ter que refazer de novo, gastar dinheiro de novo. Não faz isso não. Beleza? Bom, vamos finalizar esse vídeo mostrando para vocês aqui um equipamento que acabou de chegar aqui para nós. É um equipamento da Motu, da própria Motu, para troca do fluido, do óleo, da transmissão automática. Moderna, monitoramento de pressão, toda digital. Vou mostrar para vocês aqui um painel digital colorido. Muito legal, ATF Cleaner Changer. Aqui, tudo em português. Lindona. É uma máquina bem completa. O mais interessante aqui são a quantidade de adaptadores que ela tem. Então, gostei desse equipamento. A gente vai começar a trabalhar com ele aqui na hora de fazer o procedimento de substituição do fluido da transmissão automática. Tranquilo? É, o carro não roda nem um segundo. O motor não funciona, a transmissão não funciona nem um segundo sem estar abastecido. A máquina é montada em conjunto com o sistema de lubrificação da transmissão. E, a partir do momento que ela está integrada, você consegue monitorar a pressão do sistema do carro, do câmbio. Já consegue, antes mesmo da troca, já ter uma noção de defeito aí na transmissão automática. Tá bom? Detectado o problema, nem prossegue com a manutenção. Viu que a pressão está legal? Aí, geralmente, você não vai ter problemas. Depende. Cada caso é um caso. Tranquilo? Estamos finalizando esse vídeo. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar vocês. Eu agora vou procurar sempre lembrar vocês. Tem gente que até hoje não sabe que pode ter uma Hightorque ao lado aí da sua casa. É, ou na mesma cidade, ou pertinho, na cidade vizinha. Dá uma olhadinha na lista aqui na descrição desse vídeo. Tem aí, ó, hightorque.com.br barra unidades. De repente, tem uma aí pertinho em você. É, no Nordeste, a gente está presente, no Paraná, no interior de São Paulo, na capital de Minas Gerais. Manaus também. Interior do Rio de Janeiro. É, a Hightorque está crescendo, galera. Está crescendo. Devagarinho, a gente está tomando conta. Tá bom? Quer saber se tem uma pertinho de você? Entra na descrição. Dá uma olhadinha nas fotos. Tá bom? Entra lá. De repente, curte a página deles, as redes sociais, a Facebook deles. Dá uma moral pra turma. Tem também o Instagram deles, né? Vocês podem saber o Instagram deles, se você mora perto. De repente, está curtindo e acompanhando a unidade mais próxima de você. Beleza? Tranquilo? Eu continuo ainda pilhadão. Continuo bem. São três dias aí, dormindo pouco e pilhadão. Ontem eu fui assistir lá o Guerra Infinita. Pode contar o final pra vocês? Não. Tchau. Tchau.